O que é que todas nós mulheres gostaríamos de ter na prática na nossa vida? Ao invés da cozinha cheia de louça pra lavar, a pia cheia de louça pra organizar, a gente gostaria mesmo de estar num salão de beleza com profissionais que cuidassem bem da gente, da nossa pele, do nosso cabelo e ao invés das mãos ásperas por causa do sabão lá da pia, a gente queria mesmo, era uma boa massagem nas mãos pra ficar com as mãos mais suaves. E é por isso que a gente tá aqui pra subir mais um degrau na vida da Sátia. Coloquei até um banquinho aqui, porque hoje a gente tem uma história linda, de uma pessoa linda que vai ficar mais bonita ainda na tela da Record TV Goiás. Encontramos em Trindade uma mulher que mostra com clareza que as dificuldades da vida pesaram sobre ela. A cobrança da sociedade por um padrão de beleza. As dificuldades da vida conjugal. A rotina da casa misturada à preocupação com a Laurinha, de um ano e seis meses, que é cardiopata e precisa de atenção em tempo integral. Minha rotina é dentro de casa, né? Cuido dela, faço almoço, cuido da casa. Quando tem tempo, porque eu não largo ela por nada pra me cuidar da casa, nem de nada. Tantas obrigações, responsabilidades e sem ter como trabalhar. Sem ter como se cuidar. Com o tempo, tudo isso foi minando a autoestima da Sátia. E ela mudou o jeito de se enxergar como mulher. Gordo não se acha bonito. Gordo não tem uma roupa que destaca. Gordo você sai na rua, todo mundo critica. Você não pode vestir uma roupa que... Nossa, a gorda lá se mostrando. Olha isso, olha aquilo. Então, assim, a crítica do povo te rebaixa mais do que você já tá baixo. Mesmo assim, a Sátia sabe definir o que é uma mulher bonita. Uma mulher bonita pra mim é uma mulher amada, que se sente amada, que tem uma autoestima muito forte. E quem é que precisa amar você primeiro? Eu mesma. Esse é o último papo da Sátia com essa Sátia que vai ficar no passado. Eu tô distante dela, vou autorizar ela a tirar a máscara, até porque a gente vai fazer um antes e depois dela. Pode tirar a Sátia, a gente vê seu rosto. O que você tem pra falar pra essa mulher que tá aí no espelho? Bom, isso vai mudar a Sátia. Você sabe por quê? Você merece tudo o que tem de bom na sua vida. Esse rosto manchado, esse cabelo danificado com o tempo, com todas as suas lutas. Isso vai mudar, isso vai acabar. Porque a partir de agora, a partir de agora, Deus deu uma bênção tão grande na sua vida e a sua história vai ser mudada. E é justamente nesse espelho que ela vai ver, depois de dois anos sem pisar no salão, a imagem dessa nova mulher que vai sair daqui da cadeira de um dos melhores profissionais de Goiânia com autoestima renovada, com outra visão dela e da vida também, né, Maicon? Ela que já contou aqui pra gente que tá com o coração acelerado, já tava tremendo. Na hora que sentou aqui, sentou toda emocionada. Como é que é ser responsável por trazer de volta a autoestima das pessoas, no caso dela aqui, ainda mais, né? Pra gente é gratificante, é um sonho pra gente poder fazer isso. Ainda mais nesse caso da Sátia, que a Sátia já mudou muitas vidas, né, Sátia? Você já trabalhou na área, trabalhou com estética, você teve salão em trindade, é isso? E a mudança começa pelo cabelo, com o trabalho da colorista Renata Sampaio. Vou tá cuidando desse cabelo seu, vamos ficar mais loira, né? Melhorar essa autoestima sua. Essa imagem aqui, ó, vocês vão esquecer. A história da Sátia mexeu com a equipe Maicon Lucas Herr. Eu fui mãe de três filhos, muito nova. Tem o caso da bebezinha, que é muito, a história é muito bonita, muito comovente. Foram me passados cinco vídeos. E dos cinco, o da Sátia. Foi o primeiro que eu vi. A hora que eu ouvi o vídeo dela, eu falei, cara, é esse aqui. Aí já mandei de volta, falei, pra mim é esse. Aí você falou, não, é ela, tem que ser ela, porque acho que a história dela vai mexer com muitas outras mulheres, com talvez outros homens, né? Cabelos, unhas, sobrancelhas e a maquiagem. Tudo do jeitinho que ela sonhou. É hora de conferir a transformação da Sátia. Emoção que trouxe até um recado para outras mulheres. A vida não é só trabalho, não é só sofrimento, mas que você tem que se cuidar. Tanto pra você ser uma pessoa melhor, quanto pra você ser bem vista pela sociedade. Sua aparência hoje muda, julga muito.